Galo, Galo Descima da Renata, onde ela pediu que deixassem os professores descerem. E nós entendemos que o Europeu tem uma área de segurança e que qualquer parada de jogador, de comunicação pública e de diretoria colocaria em risco as pessoas que ali servem. E foi uma decisão nossa, baseada numa colocação da comunidade. É, privilegiando a segurança de todas as pessoas que estavam ali no aeroporto. Independente de ser uma pequena parte protegida, que tem o direito de finalização, por um momento ou ruim desse, mas nós temos a responsabilidade de estar dirigindo em clube como atlético e pensar primeiro na segurança das pessoas. E foi a necessidade do nosso trabalho. Hoje eu estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta. O Malou, em cima desse momento ruim que o atlético vive, em termos práticos, o que é que a diretoria, a comissão técnica, o que está sendo feito? Não sei se você vai poder detalhar alguma coisa aí da reunião, para que a coisa possa melhorar. Olha, eu falo para você que eu tenho 12 anos, 13 anos que estou nessa função de diretor de butebol. E já passei por isso diversas dias. E muitas das vezes é a tranquilidade, é você fazer com que o jogador recupere a confiança de jogar. Os últimos resultados, decepcionantes, a possibilidade com toda a razão de cobrar mal nos jogos, pontuamos mal. Mas eu já vi, com muita calma, com o próprio Dorival, com o próprio Adilson, com outros clubes que estão se focando em campeonato brasileiro, que você revete isso sempre. Ano passado, quando eu vim, o Atlético estava em 18º lugar. E eu olhei diversas coisas ruins que o Atlético ia cair, e banquei e apostei que não ia cair. Hoje, nós estamos no início de uma competição. E eu não tenho dúvida que nós vamos brindar de novo pelas primeiras colocações. O time tem de jogar, tem de mudar o comportamento, tem de mudar o perfil. E é nessa hora que entram os profissionais. Eu não lembro, enquanto está num momento bom, que o diretor de futebol do futebol tinha que falar. Então, a gente tem de vir num momento difícil, mas que nós passamos essa confiança. Nós temos de ter sabedoria, tranquilidade, troca. E, na maioria das vezes que eu conheço, a troca piora. Então, nós trabalhamos, eu tenho muito tempo aqui hoje. O Dorival reuniu com os jogadores. E vamos fazer com que a gente reveste esse quadro. E é nisso que eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Não só aqui no Atlético, Dorival, mas no Cruzeiro eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com você. A questão, você disse, a diretoria identifica antes de qualquer um com problema. Grupos jogadores, comissão técnica. Isso tem algum sinal disso nesse grupo do Atlético? Essa relação aí poderia estar interferindo no rendimento? Não, não acredito. Não acredito. E falo assim, ó. Nós estamos na oitava rodada do campeonato brasileiro. Eu já vi equipe aí que estão em quatro rodadas na zona de rebaixamento e não teve uma atitude dessa que teve ontem, não é? Eu já vi o Flamengo, no jogo com o Atlético, que o Vendorão cairia se perdesse e estava beirando a zona do rebaixamento. E hoje está em segundo lugar. Esse 3.25, 9 ou 6 jogos, ele é com um campeonato brasileiro de pontos corridos. Não acreditem no que o Malus está falando, não. Olhem o campeonato. Eu já vi, naquele momento, que todo mundo deu ele como rebaixado, com 1% de chance de chegar lá na frente. Eu vi uma entrevista do Maurício ontem, que ele privilegiou o São Paulo numa Libertadores, e que virou firme um décimo décimo no VAR e bateu o campeão brasileiro. Então, num momento desse, nós temos de dar confiança de novo para os jogadores. A responsabilidade é toda nossa. Que tentamos, que tivemos o apoio do presidente e colhemos os jogadores. Nós temos de fazer com que eles correspondam. Eu fico vendo a estatística do técnico do campeonato brasileiro. Eu avalio a estatística do técnico do último ano, dos últimos seis meses. É muito fácil. O Flamengo ganha três jogos de vida, do Palmeiras, do São Paulo, e o aproveitamento dele nos três últimos jogos é 100%. E aí ele joga os outros três. Então, o campeonato brasileiro é assim. Os clubes manantes têm sempre dificultado a vida dos visitantes. O que nós vamos encobrir é que foram três derrotas que fecharam todos nós nessa semana. Nenhum de nós esperava. Mas eu acho que é nessa hora que os profissionais têm mostrado competência, sabedoria, para sair dessa construção muito ruim. Jogadores, comissão técnica, está legal ou não? Olha, eu acho que quem acompanha os treinamentos, eu não consigo responder. Porque você vê nos treinamentos, a relação é muito boa. Não existe no futebol porque você teve dois ou três resultados por um, que a relação não é boa. Então, em um grupo de trinta, em qualquer circunstância na vida, em qualquer profissão, você vai ter algum grupo de líder. E para isso aí, o que gosta normal e o que gosta muito. Isso é normal na vida de todo mundo, é assim. Na sua empresa, no convívio de você, é assim. Falou. De dois contratados até agora, muito difícil de se firmar. Eu quero saber da primeira eleitoria. Assumo que houve algum erro de apagação, e está feliz de se firmar jogadores até o segundo ano da janela. Olha só, sempre quando vocês me perguntam de jogador de bicicleta em aeroporto, eu sempre falo para vocês e para vocês. Eu não quero jogador de aeroporto. Eu quero jogador que entre e jogue. Esse é o jogador que eu tenho. A escolha do elenco, a responsabilidade é minha, do presidente e do Dorival. Todos os jogadores que nós escolhemos, a responsabilidade é nossa. Nós estamos avaliando três derrotas e um momento ruim em uma competição em 20% dos jogos. E eu quero responder isso para vocês no final do ano. Se nós erramos em algumas contratações, acredito que sim, vamos acertar em tudo. Agora, eu quero chegar na frente e falar, nós erramos menos e acertamos mais. Entendeu? Essa é a minha função de colocar isso para vocês. Agora, Maru... Claro que sim. Existe uma preocupação, Maru, concordo com você e alguns detalhes, mas no ano passado, todos nós já vimos esse filme. É, Roberto, você foi um dos que sempre falou para mim que o Atlético cairia, e eu falei para você que não cairia. E nós terminamos em décimo terceiro lugar. Eu cheguei em décimo noitado. Eu tenho que dar aquela oportunidade, mas nós tiramos do ruim e consegui muito bom. Claro que como não é muito ruim, o grupo pode ter deficiência e que nós vamos reavaliar, mas é claro que cobrem de mim. Eu sou um profissional contratado e a minha permanência aqui está vinculada ao resultado. E eu não me puxo dela. Agora, nós também não podemos tentar apagar a fogueira com gasolina. A minha função é apagar a fogueira com água, tentar acertar, tentar melhorar. O relacionamento nosso com vocês é espetacular. Eu não tenho nenhum problema crítico. Agora, eu sou contratado como diretor de futebol. E eu sei ouvir as críticas, mas eu também sei a decisão que há melhor pro ator. E provei isso ano passado. Mas hoje duas perguntas. Primeira, por que a blindagem dos jogadores que hoje não puderam falar com a imprensa? A segunda, caso aconteça uma nova derrota para o América domingo, o que poderia acontecer daí pra frente? A primeira eu vou te responder. Nós, que cuidamos do futebol, achamos que no momento o jogador não vai falar hoje e vai falar com vocês amanhã. Não tem problema nenhum. É uma decisão nossa por um momento do que nós passamos hoje e vai falar eu e o seu rival. E a partir de uma aí os jogadores vão falar uma recepção igual eles tiveram e que a gente entende como injusta com os torcedores. E que eu ia falar que não houve a versão e que foi uma padrança normal e correta do torcedor. Existiu um torcedor que foi em cima do Richard. Uma agressão íntegra. E isso nós não vamos aceitar. De forma nenhuma. Eu acho que o que de ter respeito com você, com a imprensa, com o torcedor, como não, não vamos admitir. Que nem um jogador acredita um torcedor. O Richard foi agredido. Então, eu estava, fui o último a sair, deixei a comissão técnica sair, a delegação sair e eu fiquei do lado direito. As porinha me viu do lado direito. Para mim é o que fez lá tudo isso. E quando o Richard passou, o torcedor veio em direção a ele e deu nele um empurrão. E ele retrucou. Ele está coberto de ladrão. Ele tem de respeitar o jogador como pai de família e como cidadão. A cobrança com o bloco de ladrão que o torcedor acha que ele não merece ficar é outra coisa. Mas a agressão nós não vamos admitir também. E sobre a segunda, caso aconteça uma derrota pela América? O rival é mantido, os jogadores terão mais cobrados. Como fica? Eu gosto de falar do presente. O futuro a Deus pertence. Eu vou responder a você. A tudo que aconteceu. Mas o que vai acontecer domingo, bastante esperado. Bom, Manu. Hoje o Atlético faz uma campanha pior do que em 2010. E o que aconteceu na temporada passada, não é preciso explicar muito. Foram 25 rodadas nas rodas de abastamento, 21 de forma consecutiva. E a sobrevida, quem sabe, dada ao Luxemburgo, culminou a campanha do Atlético no ano passado. Por que você tem tanta certeza de que não vai acontecer neste ano? Não, eu não tenho certeza. Se eu tivesse certeza, aí eu estava tranquilo na decisão do futebol. O futebol, você tem que fazer a opção daquilo que você faz. Eu tenho um respeito por você, a opinião sua. Só que eu sou profissional do futebol. Eu não posso tomar as minhas decisões nas opiniões das outras pessoas. Eu vou assumir comigo a responsabilidade e vou tomar a decisão que eu acho que ela é melhor pelo Atlético. Eu não tenho essa certeza. Mas eu aposto nisso. Mas, no momento desse tipo de crise, eu sei, eu estou há 12 anos na faculdade e fui bem sucedido neles. E a minha fama é de segurar o técnico. Eu sou contra a troca. Eu acho que a troca é num momento oportuno. Quando aconteceu com o Vanderlei, e o presidente aprova disso, se pudesse a ter que trocar, nós só trocamos porque tinha o Dorival, que era um técnico de conta. Porque se você troca para pior, você volta a trocar de novo. E a receita de quem sai, é quem troca muitas vezes. É quem não paga, é quem não tem, não dá condição para o Jovem Alvaro. Eu vim para aquilo, para mim, mudar a história do Atlético. Para não colocá-lo e o aumento positivo nas coisas. É impressionante como que tudo é muito negativo. A primeira derrota, a primeira caída. O Flamengo, há dois anos atrás, estava numa situação ruim, né? Faltando nove, o Rodolfo já foi campeão. Então, nós temos que colocar isso aqui. Não vamos cobrar, não vamos aceitar crítica. Nós sabemos que nós não estamos sendo contrapuntos de otimismo de campeonato brasileiro, mas isso muda. E nós temos prova de receber isso aí no desligo disso. Ô, Malu, além dessas providências internas que você disse que estão sendo tomadas, é nítico que o Atlético carece de algumas contratações, né? Alguns setores. A preocupação do torcedor. Isso não vai demorar, porque o atleta tem um tempo de adaptação para chegar, já pega o campeonato em andamento, lá na frente. Eu tenho certeza que a gente precisa. Não é agora, por causa dos resultados que nós estamos falando, que precisamos. Nós estamos buscando um atleta, nós estamos buscando um meio atleta. mais um lateral que só tinha o Patrick. Mas só foi de muita parte, né? Agora, há uma semana atrás, veio aqui o pai do Diego. Leia que é uma posição carente. Uma pedida. Vamos fazer loucura. Eu faço para o presidente aquilo que eu acho. E o Alexandre, ele tem o Atlético justinho. Ele vai fazer uma loucura dessa, de pagar um milhão e cem mil reais por mês, para um jogador. Isso pode ganhar um gol de nós aqui. Então, nós não vamos fazer. Mas vamos para o tempo e vamos procurar sim. Então, isso vai fazer uma força. Falou que você disse que viu um torcedor, que daí agrediu o ministrado. Mas o ministrado só tem um torno de lidar, que foi segurado por um policial. O ministrado não vai ser punido, vai ter uma posição e outra. É o segundo jogador do Atlético que tem problema com o torcedor chegar a... A família, o patrocedor, o Guilherme Santos, chegou a brigar até 16%. Isso preocupa a legislatura de algum modo? De forma alguma. O Guilherme foi montado em 40% do caralho dele, que nós não admitimos de que prima. Mas ele também teve um ato racista e que a gente acha que o Brasil é bacana e que também não pode acontecer. E que nós temos que entender o lado do ser humano. O Guilherme Santos não vai ser punido de forma alguma. O torcedor foi nele para agredir. E qualquer um de nós temos que nos defender. Ele não agrediu o torcedor, não. Eu estou falando porque eu vi. Ele se defendeu do torcedor porque agrediu ele primeiro. E que se engoleu. Eu estava do lado de fora, tem uma imagem da torrinha de onde eu estava. E eu vi. Então nós não vamos admitir nenhum tipo de agressão aqui. A polícia fez o trabalho dela corretamente. O aeroporto é um aeroporto internacional. Ali estava uma minoria do torcedor que não representa o possível do atleta. Que é muito maior do que isso. E eles têm direito de cobrar e de se manifestar de qualquer maneira. De agredir algum tipo de direito. E ontem tinha lá um policiamento digno de um aeroporto internacional. E que ali veste passageiros do mundo inteiro e que também tem de ter segurança. Ali não era lugar de pessoas para fazer vandalismo e agredir as pessoas. Ô Malu, você abordou aqui que no ano passado o atleta que tocou pela troca no Luxemburgo. Por que o Dorival, que é um técnico tão bom quanto ao superior, estava no mercado. Talvez, nessa temporada, não foi cogitada por que não há ninguém para substituí-lo? Não, eu acho que o momento é... Deixa só. Ele tinha respondido que você me perguntou. Você falou que o atleta mudou na 25ª rodada. E aí eu tinha respondido. Que nós colocamos aquele momento que ia a outra. Eu não estou falando porque não pegou. Eu acho que o Dorival é um técnico muito competente. Mostrou isso quando ele aceitou. Viu para o atleta. Na zona de rebastamento, faltando 10 rodadas. E fez um trabalho brilhante. Teve um percentual de aproveitamento. Digno de um time que, na competição toda, foi campeão. Ele conseguiu em 10 rodadas aqui. Um treinador, um técnico que é pretendido por diversas equipes. E não pode ser. Por três resultados ruins, eu vou procurar o técnico. Nós temos o melhor técnico. Então, acho que ele tem que continuar. Porque o trabalho dele, até então, vem sendo um trabalho técnico. Foi mal nesse mercado brasileiro. E eles podem repetir esse fato com certeza. Não, Lúcio. Você falou da reunião que teve mais cedo. Que o Caribe foi presente. De levar os jogadores. O que vocês conversaram? E como essa reunião pode ter algum efeito? Não, meu irmão. Isso é uma coisa interna. E que nós não vamos passar. Eu acho que as coisas que a gente tem que passar para vocês. Eu não tenho problema de passar. Agora, a coisa esquerda, em termos da diferença, em termos de tudo, não me tem que passar. É uma avaliação nossa daquilo que pode ser um enteio positivo. A reunião foi dupla em volta com os jogadores, separados. Porque só desde aqui que a gente planejou para a família. Depois, o Atlético estava trazendo um lateral direito. Só tem o Patrício. E o Vitória declarou que o Lino paraíso faz dois últimos jogos. Porque as tentações de avançar é um jogador que já tinha não especulado pelo Atlético. Ligado, Atlético. É esse o jogador da terceira missão? Não, nós vamos falar de contas que as histórias tiveram efetivadas. Mas, como o seu trabalho do preparador de goleiros do Barbiroto está sendo avaliado pela diretoria, pelos recentes dois goleiros? Um profissional de primeira, tem vinte anos que está nessa função. Trabalhou no Santos e foi bem. Está aqui o Atlético fazendo um trabalho bom. Nós temos de avaliar um treinador de goleiros, treinar quatro goleiros. E aí, porque o seu goleiro, que jogou o jogo, que falhou num gol, ou que falhou no outro gol, não pode jogar assim quando está trabalhando aos goleiros. Tem um técnico, e esse profissional faz parte da construção dele. Nós acompanhando o dia de dia de dia de dia de dia de dia de dia. E quando nós o torcemos, a gente sabia de toda a condição que ele tinha como tempo. Olhem os goleiros que ele treinou, de equipes de forte menor, que todos foram para equipes de forte maior. Trabalhou com o Bolival no Santos. E é um público de goleiro que vai continuar com a gente. Galo! Galo!